Abelhinhas e abelhinhos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para divulgar outro canal! Muito obrigada pela autorização, Kiara. Bom, gente, se inscrevam nesse canal. Muito legal. Ela vai melhorar ainda os vídeos, mas eu já amei. Só tem um vídeo. Então, invejosa não reclama, porque quando ela ficar famosa não vai ter mais blá blá blá, não. Se inscrevam já, gente. Eu já sou inscrita. E eu vou divulgar outro canal. Rebeca Black, gente. Também se inscrevam no canal dela. Eu não tenho 100 inscritos, porque eu me inscrevi agora. Eita. Bom, gente. Por favor, inscrevam-se no canal dela. Ela é super divertida. Eu amo o canal dela. Ela tem bastante osso. Ela está ainda no... Como assim? Então, quando ela ficar famosa... Invejosa que se virem... É... Invejosa que se virem. Quando aqui tiver mil, invejosa que se virem. Oba! E eu vou divulgar de um... Um... Outro canal. Divulgo também Alice Black. Eu achei o canal delas muito divertido. Deixa eu até me inscrever aqui, que eu esqueci. Oh, Deus. Amei o canal dela, gente. Ela é muito divertida. Invejosa que se virem. Ela já tem 120 mil sucessões. Porque vocês não se inscrevem para a gente estar no site também. É, gente. E como eu falei para vocês... Também se inscrevam na Yuna Studios. E é claro que eu não esqueci. Claro que eu não esqueci. Espera aí, gente. Deixa eu ver. Se inscrevam. Deidara com... Minha amiga no Roblox. Pelo amor de Deus. Eita, deixa eu ativar o sininho aqui. Gente, ela é muito divertida. Olha quanta gente... Ela tem 734 inscritos. Invejosos que morram. É, eu vou ver. Gente, é esse o vídeo. Eu só estou... Eu estou divulgando no canal. Eu esqueci de dar permissão para alguns. Mas depois eu aviso que eu divulguei. E é isso. Gente, é... Mamei. E... Claro. É claro que... Por favor, gente. Olha só. 80... Aí. Viu? Fiz amizade com o YouTuber. Gente, se inscreve no canal. Para a gente ter 100 inscritos logo. Que eu quero fazer um especial. Um beijinho. Adeus. Fui. Se inscreva no canal. E aí. Até to va. Se inscreva no canal. Tchau. E aí. Obrigado.